Palavrinhas cruzadas, que continue fazendo esse tipo de atividade, né doutor? Tanto atividade intelectual como atividade física. O que é que acontece? Eu sei que grande parte do seu público, às vezes, é da terceira idade. Então, às vezes, a pessoa trabalhou muito a vida inteira e trabalhou o cérebro, que até cuidar de casa é trabalhar o cérebro também, né? Exatamente. A gente gosta de botar que intelectual é só sentado com o livro, não, mas a gente sabe que existe, né? Cozinhar, né? Tudo isso. E depois de um período, a pessoa começa a ficar dentro de casa, começa a aposentar e acha que vai descansar, mas eu falo, o cérebro não tem descanso. A gente pode descansar o corpo, a gente pode relaxar um pouco de algumas atividades, mas o cérebro, enquanto a gente tiver vida, a gente tem que estar exercitando ele. Doutor, a gente tem falado muito sobre saúde mental. Não sei se existe comprovação, mas isso influencia muito na doença? Isso. O que que acontece? É um grande fator confundidor. Por exemplo, a população mais jovem, abaixo de 65 anos, que queixa de memória, a principal causa é justamente depressão. Porque o que é a memória? É a sua capacidade de pegar a informação, guardar essa informação e usar quando é necessário. Só que quem tá depressivo, às vezes também quem tá ansioso, ele não consegue pegar essa informação. Ele não tem motivação pra fazer as coisas e às vezes confunde. A pessoa chega preocupada com 50, 60 anos e fala, eu acho que eu tô com Alzheimer. Meu pai teve. É quando você vai ver a pessoa que tá com quadro de transtorno ou de ansiedade ou depressivo, que eles andam muito juntos. E isso também prejudica. E o sono também, que é curioso. O que que ajuda a consolidar a memória? O sono. Então, se você não dorme bem, você, sem dúvida nenhuma, sua memória vai estar prejudicada. Eu até brinco que tem aquela frase, né? Trabalha enquanto eles dormem. Não, durma também, né? Durma também. Porque quanto mais você durma, melhor vai ser sua criatividade, melhor vai ser sua capacidade cognitiva. Obrigado.